Boa tarde, Dra. Alexandra, vai ser a Presidente do Congresso do próximo ano. Como encara este desafio? Encaro obviamente com uma grande responsabilidade, porque os Congressos têm vindo a ser cada vez mais inovadores, cada vez mais interessantes e melhores, com uma enorme adesão e isso faz com que haja uma fasquia muito alta e faça com que todos esperam que o Congresso seja ainda melhor do que o deste ano e, portanto, nessa perspectiva, obviamente que é uma grande responsabilidade para mim e gera alguma ansiedade. Portanto, de par com isso também me sinto orgulhosa e de alguma forma honrada por me ter sido dada a responsabilidade e reconhecida a capacidade para o fazer e, portanto, estou muito grata à sociedade que o tenha feito. Da mesma maneira, tenho expectativa pelo desafio e para que tudo corra bem e é um desafio mesmo, não é? Quais são exatamente as suas expectativas para o próximo ano? As expectativas é de que os internistas adiram em massa, é de que com uma grande aderência dos internistas se consiga fazer um grande congresso, que é uma coisa que a comunidade dos internistas merece. Este é o grande fórum onde os internistas se reúnem, é muito importante para todos, para os novos, para os velhos, é importante para toda a gente e, portanto, Deus queira que corra tudo muito bem. Adicionalmente, espero também que haja uma participação forte da Medicina Geral e Familiar, uma vez que nós temos a Medicina, nós no Hospital da Luz Lisboa, temos a Medicina Geral e Familiar dentro da nossa instituição e, portanto, envolvemos-nos na definição de alguns temas e terão uma forte participação em muitas das mesas e dos trabalhos no Congresso. E isto é oportuno, tanto mais que foi celebrado neste Congresso um acordo, não é, de forma formal entre Medicina Interna e Medicina Geral e Familiar. O que pretende fazer caso a atual situação pandémica se mantenha? Pois, não sei o que é que pretendo fazer. Sei que estou aqui a tirar algumas ideias e vou querer a ajuda, provavelmente, do Dr. Narciso Oliveira e da sua Comissão Organizadora para me darem alguma ajuda para poder fazer uma organização que, tal como esta, está a correr muitíssimo bem. Obviamente que era muito bom se isto tudo tivesse revertido, mas eu também não acredito que isso seja o caso.